Oi, da frente! Eu não aguento ele, cara! A BG vai te pegar uma roupa! Caralho! É, é, é! É, 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 é! É, 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 é! É, é, é! É, é, é! Olha a trave, gente! Ah! Bora! Vai! 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 Vem aqui! Vem aqui! Vem, Felipe! Vem, Felipe! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aí,erk rider! E, então é que tem queста a cabeça? Não é que tenha uma carga! Pelatão,pelé? A, sempre queira terá confiança, Aplausos 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 Soca, Fluminense! Soca, Fluminense! Soca! Soca, Fluminense! Soca, Fluminense! Soca!